Oi, 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 oi Bom pessoal, cheguei É, cheguei, cheguei, cheguei de viagem Cheguei de Cabo Frio, como vocês podem ver No vídeo, ah, no edit que eu fiz de BMX Do Rio das Oças Ah, versus Cabo Frio Eu fiz o edit doido aí Se você não viu, o link tá na descrição Quem quiser conferir, edit de BMX, do Andando de Bike Olé Sábado era pra sair um especial de 500 vídeos Que agora, pra quem não sabe, o canal tem 500 vídeos, completou, chegou a marca de 500 vídeos 500 vídeos, moleque, não é brincadeira não, 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 não é brincadeira não Ah, era pra sair um vídeo especial de 500 vídeos, um vídeo bem machinima, que eu falei que eu ia fazer de GTA Ah, e esse vídeo aqui é pra falar sobre o vídeo que eu fiz, que eu cheguei também E sobre o canal, como vai ser a frequência de vídeos, beleza? Então beleza, vambora aqui, vambora me acomodar aqui e vambora falar O canal a partir de, a partir dessa semana, começando de terça-feira Será um vídeo por semana, um vídeo só por semana Talvez, se eu estiver bem animado, se eu estiver bem animado, porque eu sempre estou animado pra gravar vídeo Mas, ah, talvez, dependendo do feedback, assim, se pafo bom, se me animar bastante Eu solto mais vídeos durante a semana, ah, diferentes, tá? Não vai ser tudo a mesma coisa não Vamos ter mais vlogs, vamos ter mais BMX e vamos ter gameplays também Mas, pra não enjoar, eu vou ver se eu consigo inventar alguns vlogs maneiras aí pra me trazer pra vocês, beleza? Ah, é bom diferenciar, né? Bom, é o seguinte, o fluxo de vídeo vai ser toda terça-feira Terça-feira? Escolha um dia aí vocês aí Mas, por enquanto, na minha mente aqui, antes de sair esse vídeo aqui Que vocês estão vendo, que é o número, acho que de 502 Eu tenho um vídeo de GTA editado aqui, depois eu vou soltar ele, beleza? Depois desse aqui, eu vou soltar mais um vídeo Ah, pode ser, eu não sei que hora que esse vídeo pode sair Pode estar, se esse vídeo estiver saindo às 11h30 do dia 6 Pode se crer que às 8h da noite hoje vai sair um vídeo de GTA, meu, beleza? Um mapa que eu criei pro Lipão Da hora, ficou da hora, vocês vão ver E o fluxo de vídeo vai ser assim, vai ser um vídeo por semana Toda terça-feira, às 11h30, vai ter vídeo aqui no canal, beleza? Toda terça, às 11h30, eu vou fechar vídeo sem falta E durante a semana, se passa, se eu tiver, se eu ver, igual falei Se eu ver o feedback bom, assim, nos vídeos de terça-feira Eu posso soltar uns dois vídeos por semana, qualquer coisa do tipo Vamos manter assim, até, só pra fazer uns testes, beleza? E seguinte, quando, se eu ver que tá a mesma coisa, qualquer coisa do tipo Eu vou voltar com vídeo por dia, pra não enjoar Eu gosto de fazer vídeo, é meio difícil de não fazer vídeo Mas eu vou agora andar mais de bike, pra me poder treinar Sobre o campeonato que eu participei, eu perdi É, eu perdi, eu perdi feito Perdi horrores, não cheguei nem em quinto lugar, mano Não cheguei não, não peguei nem a quinta colocação E eu preciso treinar mais um pouco Então, vou dedicar mais um tempo pra minha bike E pra minha saúde, né, pra me treinar um pouco Eu acho que é isso aí Era só pra avisar do campeonato e avisar de um vídeo por dia É, é isso aí Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Que é hoje mais tarde, vai ter Já tá editado já, né, eu tô gravando dia 5 do 5 Dia 5 de maio Já tá editado esse vídeo que eu vou soltar mais tarde Há muito tempo, já era me soltado há muito tempo também Antes do viajar, mas não deu tempo Então eu vou soltar logo, beleza? E... É nóis Tamo junto, salve pra todo mundo comentar aí Falou, seus lindos Beijo Boa... Boa... Boa...